Vamos lá, vamos ver o que que sai, hein? Ai, meu Deus. Tira o pé do chão, Popstar! Eu ainda não tô acreditando. Eu quero que a ficha não caia nem tão cedo, pelo amor de Deus. Eu acho que tá todo mundo numa mesma vibe, assim. Tá todo mundo unido pela música. Que estilo você se sente mais confortável, assim? Eu não quero nenhum. É uma alegria comandar essa festa, porque eu já vi aqui o clima hoje, assim. Não tá brincadeira, eles já estão, assim, piada pra tudo que é lado. Gargalhada, selfie, abraços, emoção, já antes de começar. Aliado ao fato, é óbvio, da gente ter um estofo sonoro, que é de primeira linha, assim. Os arranjos, os músicos presentes, a direção musical. Tô reaprendendo a falar. Eu descobri que eu falava num lugar errado. Eu gosto muito de ficar em estúdio, eu gosto muito de pensar a música e de ensaiar, porque cantar é muito bom, entendeu? É viciante, eu acho, esse programa. Eu tô muito curiosa pra começar e foi pra ver o que vai acontecer, como é que vai se desenrolar e quem vai ganhar, né? Tá, 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 pop, stop!